Quebrou-se lá no voo, o voo é açugar. Tirou o cabacete, olha o bonitão do Santa Tereza. Ricardo, fala pra nós, isso é emoção de chegar ou ficou nervoso mesmo? Ai meu Deus. Tá bravo, tá bravo, dizer que deu tudo errado hoje. Tá bravo Ricardo, foi 12 metros de número 380, tá chegando por aqui o Altair Bordeon, Altair Bordeon de Erechim. Deve ser o motivo da raiva do Ricardo, hein? Sapecou ele. Ô Caúcho, o Ricardo chegou meio nervoso aqui, você passou por cima dele hoje? Ah, ele deu uma erradinha no clima, acho que não, acho que ele ganha. Acha que ele ganha? É, acho que sim. Vamos aguardar pra ver. Então tá aí o Caúcho que tá na briga com o Ricardo Kese. O Ricardo Kese chegou meio estressado, hein? Vamos ver, o Caúcho fez a lição de casa. É aguardar pra ver. Valeu, Altair Bordeon, da Paiol Motors, Rinaldi, piloto de Erechim, no Rio Grande do Sul. Rinaldo Regis, motocicleta de número 377. Passou a chefe que vai terminar da prova por aqui, motocicleta de número 377. Tá por aqui também o José Eduardo de Campos, de contagem, piloto mineiro, que recebe aí a sua medalha. Meu DJ, tá no jeito aquele CDzinho aí, irmão? Irmão, tá no jeito aquele CDzinho aí? Você, Maralho. Você, Maralho. Tá no jeito o CD aí na mesa? Ei, ei mesa. Tá no jeito o CDzinho aí? Daqui dois minutinhos, vamos ter que chegar lá e fazer. Dois minutos. Aí a motocicleta de número 375, o piloto é o Adenário Euclides de Souza, do Rio de Janeiro. Dá um abraço apertado aqui no Marão. O Euclides é o único piloto a participar de todas as etapas, de todas as 29 edições de Independência. Entra para a história, entra para o livro do Enduro da Independência, como o único piloto a participar de todas as 29 edições da prova. Euclides, mais um ano, né? Mais um ano, cara. Agora, pensar no próximo. Valbra, 30 anos de participação? 30 anos, é muito claro. Se Deus quiser, né? Ano que vem, portanto, ele completa 30 anos de Independência. As primeiras vezes foi em XL. Hein? As primeiras vezes. Sempre DT. DT-7080. DT-7080. Isso. Aí o Ademário Euclides, esse carioca, motocicleta de número 375. Já dois nomes 375. O que é o Jair Dorizete? O Jair Dorizete, o Jairzinho, de patrocínio. Não é moleza, não é moleza, não é moleza. O que é o Jair Dorizete? O Jairzinho, de patrocínio. O que é o Jair Dorizete? Aí o Mato quebrou e o Jairzinho, uma medalha dela. Uau! Então, os pilotos credenciados, as pessoas credenciadas e seus apoios Daqui a pouquinho está liberando ali, já vai liberar E os pilotos do lado, lá tem o banner de assinatura do... E tem o banner de assinatura ali por participação Você que participou da independência, deixe lá o seu autógrafo para nós Olha o seguinte Esse é a independência